Trilogia em DVD Eis que eu tento me entreter Destruído pela noite anterior Faz um dia lindo, eu sei Pegue um bronze ao sol das três Mas me deixe aqui com meu comedor Sim, eu sei que você vai dizer Tudo o que você sempre diz Que eu ando meio zumbi Que eu ando mal Eu lhe digo o que vai ser Ver o dia amanhecer Você deu sorte que hoje eu tô de bom humor Sim, eu sei que você vai chorar por mim E vai falar que eu não era assim Que eu devia parar Que assim não dá mais Eu lhe digo o que vai ser Eu lhe digo o que vai ser Legenda por Sônia Ruberti